Vambora para a patrulha. Nós ficamos cinquenta vezes mais grossos. Dá para morrer nisso aqui também. Não, mas fica muito bom. Dá para enxergar direito. Já assustei alguém já. Vem cá. Sobe na cama. Você está no menino, praga ruim. O cachorro me olhando pra mim. É o Matavela? É o Matavela? Matavela. Pera aí, deixa pôr o tênis. Criatura. Pronto, vai brincar. Quê? Vou no menino de espada? Longe disso. Não vai dar tempo, né? Não sei. Sete? Sim. Três. Quanto menos eu falo, mesmo assim. É agora, hein? É agora, hein? É agora, hein? Aí, ó. Ih, ó. Agora é boa. Observação, criança. Olha aqui, olha aqui. É horrível usar máscara, sabe por quê? Tem uns furinhos, não tem furinho no nariz. Aí eu respiro e eu estou usando óculos, senão eu não enxergo. Aí embaça tudo. Eu não estou vendo nada. Vamos embora. Ó que bonito cara de solando bicho. Não é? Ai, ai. Eu não estou chegando. Ih, rapaz. Ai, ai, ai. Porra. 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 Hã? E aí? Ele faz isso muitas vezes, assim mesmo? Não estou lindado. Está fazendo. E aí? Tive que olhar para baixo para ver quantas potes estão aqui. E aí, foi. Tive que ir. Tive que ir. E aí, mano, o bombolê é só girar. Tive que ir. 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 Facebook e ópera brasileira Tá bom, tá bom Não, mas da hora o que ele falou Pô, apareceu uns negócios no computador aqui Droga isso aí, moral Você não tá com a máscara? Não, em lobes de partida eu tiro, respiro, vivo Tá com máscara do que? Tô gravando Tá o que? Tô gravando Olha só, eu cheguei aqui e deixei esse novo Que bonito, né? Que bonito Como assim, velho? Não tô entendendo Tô gravando com máscara, tá? Pô, nunca vi o zangado Ser gamer Você tá usando aquele negocinho de... De fumacinha Que negócio de fumacinha? Aquele... Do maconheiro? Não, não De criança mesmo Não, é só a máscara É porque tudo no mapa no mapa no mapa Eu tô gravando, talvez O jogo é aquele estilo, tá ligado? Eu nunca vi um youtuber de máscara Ah, ele quer ser estriou É o tio zangado Ah, eu já expliquei que eu só tô usando máscara porque é horrível no assunto quarto, aí fica direitinho na máscara De manhã eu gravo o C E de manhã eu gravo o C Eu não sabia que eu vou escalar tão estranho Acabei de ver Eu quero ouvido, pô Eu quero ouvir o C Caralho, tudo que eu fiz, né, velho? Tudo que eu fiz, tudo que eu fiz? Uff, tudo que eu fiz, tudo que eu fiz Porra! Porra! Não, isso se queimou muito. Achei que eu dançei o dever é a mesma coisa. Tem que chegar um pouquinho mais perto, ele tá esperando, acontece a mesma coisa lá no trial, chega a ser engraçado. Ah, o Astroneer que eu vou ter jogo aqui, caralho. Ah, oi, 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 oi. Ah, oi, oi, oi. Ah, oi, oi, oi. Caralho, a diferença sem a máscara é muito gritante. Ah, oi, 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 oi. Serum jogador. Lembra desse? Na última hora, beleza, no mesmo mapa ainda Achei algo estranho aqui Ali, ali 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 Ali, ali, ali Ali, ali Ali, ali Ali, ali, ali